Da primeira vez que você chorou bem na minha frente Senti meu peito vibrar tão estranho Dali pra frente pensei mais na gente como um só Da primeira vez que deitei meu corpo junto ao corpo teu Entrelaçando teu cheiro ao meu Dali pra frente pensei mais na gente como um só Não há mais nada que me refaça, que me carregue pra longe daqui Não há mais tempo nem argumento que me convença a parar de sentir Que eu te amo tanto, que viveria anos Esperando sempre por você Eu te amo tanto, que viveria anos Esperando sempre por você From the first night I woke up at your place, it felt right I hoped and prayed it wouldn't be the last time Cause every day I wanna wake up right by your side From the first kiss Somehow I knew it wouldn't be my last kiss And you could show me everything that I had missed And everything is good, we're living life with two as one You got that something, something that makes me Makes me believe in that thing we call up No, I have never felt like this ever Now we don't say you and me, we say us Cause I love you so, and you're all I live for I'd wait a thousand years, waiting for you Cause I love you so, and you're all I live for I'd wait a thousand years, waiting for you Mas mesmo que o mundo acabe agora Que ao menos me reste tempo pra dizer Enquanto sempre me fez feliz Mesmo sem saber Que passam milhões e milhões de eras Talvez eu nem precise entender Não há argumentos contra meu peito Vibrando te ver Que eu te amo tanto Que viveria anos Esperando sempre Por você Que eu te amo tanto Que viveria anos Esperando sempre Por você Da primeira vez